Olá pessoal, eu sou o professor Ives Urquiza e vou trazer dicas para você que vai fazer o Enem. Fera, se você está se preparando para o Enem, tenho certeza que já está familiarizado que a prova é baseada em habilidades e não em conteúdos. Mas calma, é lógico, fera, que você precisa dominar conteúdos para fazer essa prova. Só que o elaborador dos itens quer saber de você se na sua vida escolar você desenvolveu um conjunto de habilidades e competências e é isso que vai ser cobrado de você na prova. Tenha isso em mente durante a sua preparação. E se você quiser anotar aí uma habilidade que é certeza, fera, certeza de estar na prova, pega aí caneta, vai, anote aí habilidade 5 da competência 2. Anotou? Presta atenção. Habilidade 5 da competência 2. Dimensionar dispositivos elétricos de uso cotidiano. Atenção, fera, dimensionar, você vai ter que fazer continha. Mas fica tranquilo, fera, não é nada do outro mundo, não. Você vai fazer continha envolvendo intensidade de corrente elétrica, potência elétrica, diferença de potencial, a boa e velha ADDP, resistência elétrica e continhas envolvendo cálculo de conta de energia, por exemplo. Por que, fera? Porque uma das principais características da prova é trazer o seu cotidiano para dentro das questões. Então, fera, quando você chega em casa que acende uma lâmpada, você está fazendo física. Quando você vai, por exemplo, tomar banho e faz uso do chuveiro elétrico, você está usando a física. Quando você faz um sanduíche, fera, antes de ir para a escola, você está usando física. A física está permeada no seu cotidiano, no seu dia a dia. E é exatamente por isso que a prova é tão legal quando ela coloca o teu cotidiano dentro das questões. Mas atenção, fera, é importante que você entenda as relações entre as grandezas quando você vai fazer um cálculo envolvendo o dimensionamento de dispositivos. E, em particular, fique muito atento, fera, ao efeito Joe, o efeito do aquecimento produzido pela passagem de corrente elétrica num condutor. Principalmente em itens, fera, que relacionem a potência elétrica com a resistência elétrica do dispositivo. Nas situações em que a gente pode considerar ADDP como constante, a relação entre potência e resistência é de inversa proporcionalidade. Anotou? P, inversamente proporcional à resistência, fera. E aí, se você quer que o seu banho seja um banho com água mais quente, você quer aumentar a potência. Então, deve escolher um resistor de resistência menor. Se você quer ajeitar o seu cabelo fazendo chapinha e quer que ela fique mais quente, você deve escolher uma resistência menor. Se você quer preparar o sanduíche para ir para a escola e quer que ele saia ainda mais quente, você deve usar uma resistência menor. Tranquilo, fera? Esse é seu ano. Lembre que você pode. Quer praticar mais? Acesse ebc.com.br barra educação e confira outras dicas para se dar bem no Enem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri